Conheço um cara que é da noite, da madrugada, que curte várias fitas, várias baladas, ele gosta de viver e viajar Sem medo de morrer, sem medo de arriscar, não atira no escuro, um cara ligeiro, faz um corre aqui e ali, sempre atrás de um dinheiro Jogar pra perder parceiro, não é comigo, esse cara é bandido Aham, objetivo, um bom malandro, conquistador, tem naipe de artista, pique de jogador Impressiona no estilo de patife, roupa de shopping, artigo de grife Sempre na estica, cabelo e escovinha, montado numa 900, azul novinha Anel de ouro combinando com as corrente, relógio cara, é claro, de marca quente Anda só no sossego, sem muita pressa, relaxa a mente, se não estressa, no momento que interessa Ele já tem, uma cavazada, e liberdade meu bem Porque esse cara tem sangue bom Os invejoso eu escuto, bota o dinheiro Vagabundo fica puto Ah, isso não é justo, ó E os irmãos? Uma fatia do bolo, se orienta doidão Conhece várias gatas, tipos diferentes As pretas, as brancas, as frias, as quentes Loira atingida, preta sensual Índia do Amazonas até Flor Oriental Tem boa fama, no meio das vadia Daquelas modelo que descansa durante o dia, tá ligado? Tem seus critérios, tem sua lei Montou naquela garupa, já foi que eu sei Num hotel ou em casa Ah, vamos na sua De caranga, no drive-in, no HO ou a luz da lua Segundo as intenções, elementar As camisinhas tão no bolso e a maldade no olhar Sabe chegar, sim, sabe sair Sabe ser notado e cogitado aonde ir Pra conseguir aquilo que sempre quero Utiliza a mesma arma que você, mulher